Fala pessoal ligado no Agronosso, hashtag sexta-feira. Ontem fiquei enrolado aqui na horta, até mais tarde não deu tempo de editar o vídeo para vocês. Mas eu vou mostrar o trabalho aí feito pelo agricultor que eu arrumei aqui para passar a tobata na nossa horta aqui. Foi bem legal, acompanha aí. E de novo, faz quanto tempo que o senhor está nessa profissão? Eu já estou há oito anos. Oito anos? É. Ah, fazia o que antes? Sempre trabalhei na roça, desde os seis anos de idade. Sempre trabalhou na roça, desde os seis anos? Sempre. Ah, legal. Até hoje. E gosta? Eu acho bom demais. É bom demais, né? Tem coisa melhor não. O Edinaldo, pessoal, tem uma chácara aqui, três chácaras depois da nossa aqui. Edinaldo, o senhor planta o que lá? Nós plantamos alface, rabanete, rucla. Alface, rabanete, rucla? Repolho, tudo. Tá certo. Beleza, Edinaldo? Bom trabalho aí. Vamos ligar o trem de novo. Caramba. Caramba. Bom trabalho aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto